Amigo aqui, é hora do seu recado, telespectador. Por favor. Ah, eu sou contra o jornal que mostra mensagem. Não seja contra. Para com isso, alma amargurada. Seja a favor. É um novo jeito de fazer jornal? É informação, é entretenimento. A sua participação chama infotenimento. Manda no DDD3399111443. Não custa nada, não dói. Dói, Lamonier. Não, seu... Dá licença do estúdio aqui. Pode ir embora. Some daqui, eu faço essa câmera sozinho aqui. Vou perguntar ao Nike, que é mais inteligente. Dói, Nike, mandar mensagem aqui para o Balan Geral, Nike, se a pessoa mandar? Então deixa essa câmera aí, o abestado. Pode travar essa câmera aí. Amarra a câmera aí. Dá licença os dois do estúdio. Alô, Júnior. Dá licença. Do estúdio eu posso pedir para sair. Dá licença. Dá licença os dois. Tchau. Não preciso de vocês aqui. Alô, Júnior. Não põe a mão nessa câmera mais não. Júnior, chama para mim aí. Josué. Não põe a mão nas câmeras não. Os senhores estão proibidos de ficar aqui. Vamos comigo aqui. Boa tarde, Nico. Hoje é o aniversário da minha filha, Laís Miranda. Ela está completando 11 aninhos. Laís, diz o David. Minha princesinha. Hoje é seu dia especial. E quero te desejar um aniversário cheio de alegria e amor. Você é um raio de sol na minha vida. E ver você crescer e brilhar me enche de orgulho. Gente, olha o David. Aplausos. Rapaz. O David é fenômeno, hein? Olha que poema. Olha só, Laís. Receba a homenagem do papai. E vou te falar uma coisa. Tem muito tempo que eu não vejo uma homenagem rica em poesia que nem essa. Esse moço é fenômeno. Davizão. Forte abraço, garoto. Parabéns. Beijo no coração de todos a sua família aí, meu irmão. Boa tarde, Nico. Sou o Rodrigo do Santa Rita. Manda um abraço para a galera da Baixa do Quiabo. Você e sua equipe são nota mil. Aí, ó. Rodrigão. Deixa eu mandar um balança lá para Baixa do Quiabo aqui. Preciso dizer que não, rapaz. Balança, Baixa do Quiabo. É... Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Gabriela de Tambacuri. Amo o seu programa. Gabriela. Vamos mandar um balança, rapaz. Sai, sai daí. Um balança, rapaz. Balança aí, Tambacuri. Aqui você deixa, menino. Preciso dizer que não. É piloto automático. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu estou joia. Melhor agora sozinho no estúdio. Oxe. Ficou top. É. Aqui é o Ronaldo. Do Bela Vista, hein? Timóteo. Manda um abraço para vocês. Você e sua equipe são nota mil. Ronaldo Virgílio. Bela Vista, hein? Timóteo. Tamo junto, garoto. Aquele abraço. Próxima. Olha que criança linda. Boa tarde, Nico. O meu nome é Bárbara. E sou de Teófilo, Antônio. Nico, oê! Manda um beijo e um abraço para o meu sobrinho, Matias. E o Matias está bem, rapaz. Meninão forte, olha só. Tô a pedilinho. Bárbara, um beijo para você. Um beijo para o Matias, seu sobrinho. E para todos os estaflatones, você não falou qual bairro, né, ô Bárbara? Tem que falar o bairro e a cidade. Você pode mandar a sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43.